Olha, pensa no lazer de final de semana da sua família. Eu sei que você quer tranquilidade, mas ao mesmo tempo quer toda a infraestrutura pra sua família se divertir no final de semana. Aonde encontra tudo isso? Segurança, 24 horas, muito verde, muito ar puro, no Champre-Vé. Champre-Vé, a 56 quilômetros da Marginal, entre Campo, Limpo Paulista e Atibaia. A região é linda, né? Muito bonita. Condomínio fechado, segurança 24 horas, você tem toda a infraestrutura. São lotes de 700 a 2 mil metros quadrados e a área de lazer completíssima. Sede com restaurante, piscina, cavalos, futebol e campo de golfe. Se você ainda não jogou campo de golfe, você vai reunir a família, vai jogar golfe, tem até aulas lá, né? Tem professores residentes e estímulos pras crianças e mulheres aprenderem. Olha, Champre-Vé é um lugar maravilhoso e metade da área foi destinada ao lazer, correto? E a outra metade pra você construir a sua casa com todo o conforto da cidade. Tem equipe lá de arquiteto pra ajudar a construção, pra fazer a planta, pra você realmente fazer o projeto de vida. É, não existem duas casas iguais. É uma casa pra cada terreno e pra cada família, projetada especialmente pra você e se você preferir, construída por nós pra entrega acabada. Olha, e agora nas férias tem uma promoção bárbara. A partir de 23 mil e 700, ele vai dividir em quantas vezes sem juros? Cinco vezes. A equipe tá te esperando. Vá no local, vá conhecer. Pra chegar fácil, dê uma ligada, pega já o mapa que você vai receber aí na sua casa. Champre-Vé, de segunda a segunda, das 9h às 18h. Fica entre Campo Limpo Paulista e Atibaia. Informações, fala o telefone. 7849-3635. Você vai adorar.